Bom dia, vocês estavam tão agoniados aqui, querendo saber qual era a surpresa, qual é a surpresa, então, a surpresa foi ontem, mas a gente não teve como postar ontem, mas hoje vocês já vão ficar sabendo de tudo que eu e Jéssica aprontou em menos de 24 horas, porque a gente... Porque nós somos isso, uma equipe. A gente preparou uma festa de 8 milhões para a nossa oitava maravilha. Gente, tá surreal, a gente gravou pra ela, pra ela postar um vídeo pra vocês lá. Fizemos um vlog, se a gente fez certinho, ela vai postar no canal. No canal, então foi isso, vocês vão acompanhar aqui agora os stories de ontem e lá no dela também, no de Jéssica. Mas vou deixar o Instagram de Jéssica aqui, pra quem não segue, já segui também, e lá olhar tudo, porque a gente aqui é uma coisa só. E a gente dividiu as tarefas. Não deu risada. Boa noite, gente. Boa noite, agora de verdade que eu apertei. Já tá gravando stories e apertar. Só eu pra fazer essas coisas, só eu, gente. Eu e parceira fizemos em menos de 24 horas. Será que a gente arrasou? A oitava maravilha desse mundo. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai voltar? Nossa, a oitava maravilha. Quem será que está de volta? Mais forte do que tudo. Mais forte do que tudo, como a Rocha, como sempre. Então, gente, postamos tudo pra vocês. Fizemos um vlog, se ficar certinho, vai pro canal. E é isso, tá? Vou postar aqui, como eu e Lori. Que eu já vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Quem não segue, já vai seguir, né? Porque ela é top. Inclusive, essa fala foi dela que eu já peguei pra mim, que eu sou da S2. Mas é porque a gente já vai postar a parte dela. Eu vou postar a minha parte que a gente dividiu, né? As atividades. E vocês vão gostar muito, porque foi tudo feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Nós estávamos ansiosas, né? Pra dar as boas-vindas de volta pra nossa amiga. Pra dar o apoio de sempre que ela merece. E tudo. Então, foram dias bem difíceis, né? Depois, em outro momento, eu vim falar sobre isso. Porque eu só quero falar de felicidade, de alegria. E de quão feliz nós estamos, né? Por ter feito essa surpresa. E por ter mostrado o quanto que ela é amada. E essas coisinhas aqui, lindas e maravilhosas. Ainda estão no processo de desmontagem. Eu vou organizar direitinho. Eu vou pra casa. Eu vou organizar as coisas direitinho aqui. E vou mostrar pra vocês toda a parte da produção da festa. Desde a escolha do tema, a plantinha. A plantinha, eu já vou deixar o bumerangue aqui. Que vocês não vão entender nada na foto. Mas vocês vão entender depois que vocês verem a decoração. Né? Como ficou. E tentar mostrar tudo pra vocês. Pra vocês se sentirem participantes dessa festa. Ficou tudo incrível. Então, eu vou mostrar pra vocês. Né? Como eu estava ontem. O processo de produção, de arrumação. Porque essa festinha aconteceu ontem. Tá bom? Vou deixar tudo aqui pra vocês. Eu e Lori gravamos tudo. Toda a parte das flores. Né? Foi feita pela VM. Olha esse oito. Que lindo, gente. Olha que perfeito. VM sempre dando nome aqui nas nossas flores. Nas nossas festinhas. Sempre presente em nossos eventos. Toda a parte das flores aqui. Foi feita por Wanda. De ontem para hoje, né? Porque essa festa foi programada em 24 horas. Olha que lindo esse oito. Esses doces. Que além de lindos. São mais do que saborosos. da doce magia. Da doce magia. Sempre presente também. O bolo. Eu acho que eu nem preciso falar pra vocês. Né? Vou só mostrar. E doida para comer ele. Hoje e amanhã. Depois que eu esquentar. Né? Porque ele é perfeito. E esses personalizados. Oh, gente. Eu tô apaixonada por esse bolinho. Uma fofura demais. E ela fez na paleta da cor do evento. Como eu mandei pra ela. Os pirulitinhos que eu coloquei aqui na decoração. Isso é oito. Esses salgados não são bons não, né? São maravilhosos. Lindos. Deliciosos. Dá sabor de mãe. Que também tá sempre presente em nossos eventos. Deixa eu falar pra vocês. Festa concluída. Festinha, né? Íntima. Só pra desezinhos. Não foi festa não, gente. Foi a surpresa que as meninas fizeram pra mim. Sabe o melhor de tudo? É que foi tudo no arroba delas, bebê. Foi nada no meu não, bebê. Olha as dicas aí. De quem foi o doce. De quem foi o bolo. De quem foi a... Tudo aí, ó. No Instagram delas, bebê. No arroba delas, né? No meu não, fia. A primeira coisa que eu dou lá. Eu falo assim, ó. Você não vai pagar nada. Tudo no meu arroba e no de Jéssica. Falei perfeita. Nunca ouvi um erro delas. Nunca, gente. Então, ó. Vou até deixar... Quem quiser saber. Quem foi e participou. Os fornecedores. Matar do coração. É isso aqui, ó. Filé, um molho madeira com cogumelos. Eu, gente. Surreal. Vou estar mostrando agora pra vocês aqui, né? Tudinho. Tudo muito lindo. Acho que vocês vão amar demais. Porque eu fiquei apaixonada. Ela ficou encantada, gente. Quando ela viu. Quando ela chegou, foi surpresa. Ela não sabia de nada. Como eu disse a vocês, a gente vendou ela. E quando ela entrou aqui e viu tudo isso, ela ficou muito emocionada. Agradeceu muito. A gente ficou muito feliz em ver ela assim, sabe? E acho que vocês vão gostar demais também. Um amor e atenção. E ajudou a gente com que essa festa acontecesse. Então, vou estar postando pra vocês aqui todos eles. Então, vão lá dar essa força. Porque eles merecem demais. E assim, foi tudo por nossa menina. E deu tudo certo. E como vocês também, quero agradecer aqui aos nossos parceiros, né? Que foram super atenciosos com a gente. Se dedicaram 100% também nessa corrida. Nessa loucura que foi. Não mediram esforços pra estar aqui. Mesmo sendo em cima da hora. Eles vieram com o maior caralho, sabe? Fazer qualquer coisa pra ela. Vale muito a pena. E sempre dá tudo certo. Sempre. Porque ela é uma iluminada, abençoada. Surreal, gente. Vocês aí, né? Conhecem. Imaginem o que convivo. Um coração incrível. Maravilhosa. E eu não poderia deixar de falar da nossa parceira fiel, amiga. Que socorre a gente. Todas as horas que a gente pede. Pede de tarde pra entregar de noite. Ela é maravilhosa, gente. Esse bolo da Vick. Doçura. Que vocês já viram muito por aqui. Encomenda de vocês. Que ela é perfeita. Ai, gente. Confesso que a mesa posta é uma das minhas maiores paixões. E eu vou dar aqui uma dica pra vocês. Tá? Que o pessoal sempre me pergunta quando eu posto. Que é como saber o posicionamento. Essa dica aqui não vai fazer você esquecer. Vai te ajudar a nunca mais esquecer. Tudo que for masculino. Masculino. Lado esquerdo. O garfo. O guardanapo. O copo. Tudo que for feminino. Lado direito. A faca. A taça. A faca sempre com essa borruginha virada pro prato. E não tem erro. Aqui nós temos a montagem das taças. Se tivesse taça de água seria aqui. Vim tinto. E vim branco. E aqui é do champanhe. Anotem a dica. E olha que lindo. Fica tão bonitinho arrumadinho. E a hora mais esperada da noite. É esse jantar incrível. Três tipos de massa. Molho branco. Molho vermelho. Purê de batata que não pode faltar pra senhora. Porque é do gourmet. Esse menu é mais top. Mas isso. Comidinha em costume caseira. Deliciosa. Maravilhoso. Gostoso. E hum. Tudo dela com purê. E um filézinho. Molho de madeira. Porque ela ama carne. Carne com macarrão. Resumindo. Carne com macarrão. Porra. Carne com macarrão. A gente sempre no mesmo padrão. A gente sempre no mesmo padrão. Só que agora esse padrão aqui é totalmente diferente. Vocês estão vendo que eu não coloquei nada de camarão. Absolutamente nada de camarão. Você tá vendo, né amiga? Tudo por você. Hoje. Tudo por você. Hoje não tem um camarão aqui. Nada. Nem a entrada. Não, minha vida. Eu vou ter tudo que você gosta. Tudo. Hoje é pra você, viu? Mas a próxima vai ter camarão. Camarão, camarão, camarão. Viu? Camarão, camarão. É o meu bumerangue. Eu te marco, né? Não, amiga. Eu quero um aqui. Isso que é meu, vai. Verda, Stephanie. Olha, Stephanie. Pode lhe dar curso a ela. Você me deu o meu curso, eu aprendi. Que pode lhe dar o seu, né? Eu tenho interesse de aprender, eu tenho interesse.